Como configurar a qualidade e a resolução da sua renderização Antes disso, eu vou mostrar aqui a vocês um adendo da aula anterior que eu esqueci de falar que foi aqui a questão do retângulo light então, vocês viram aqui que no exercício prático eu desenhei dentro dele e sim, nós podemos desenhar, é só entrar aqui no grupo, como vocês entram no grupo qualquer e aqui vocês podem estar editando qualquer coisa que vocês quiserem então se vocês quiserem fazer aqui um furo, por exemplo é só vocês virem aqui, desenhar um retângulo dentro e deletar é como se ele funcionasse como um retângulo qualquer só que esse retângulo vai emitir um efeito de luz então, se vocês quiserem, por exemplo, movimentar ele mais pra cá vocês podem fazer isso e vocês podem, é só entrar no grupo que vocês podem editar da maneira que vocês quiserem fiz aqui a mesma coisa com a varanda também dito isso, vamos voltar aqui agora para a nossa cena 2 e agora eu vou estar ensinando a vocês como alterar a configuração, a resolução e a qualidade do nosso render e é muito simples, vocês vão vir na set editor, vão vir aqui nessa engrenagem, em settings e aqui vocês tem a qualidade, que atualmente está em draft, que é a com menos qualidade que tem e aqui no render output, você tem a resolução da sua imagem geralmente, para você ter imagens com boa resolução se usa, no mínimo, 1280 por 720p isso é a resolução que a gente chama de HD quando a gente usa a 1920x1080, quer dizer que ela vai estar em uma resolução Full HD ou seja, é uma boa qualidade de imagem e aqui na qualidade, quanto mais você aumentar mais ela vai ficar realista ainda ela vai dar detalhes nas texturas que não conseguimos ver nas outras qualidades então, basta isso e para deixar o seu render mais dinâmico você pode vir aqui em Global Illumination colocar aqui, ir nesse map e para deixar em uma qualidade legal, vocês podem deixar no médio no médio e nessa resolução aqui acredito que já vai ser o suficiente para você ter um bom resultado então, agora vamos renderizar aqui e ver como vai ficar essa nossa cena aqui Música E galera, vê só como ficou aqui a qualidade aqui do nosso render Vocês veem que as texturas aqui todas elas ficam ricas em detalhes aqui A reflexão, a textura aqui da almofada As luzes aqui elas ficam bem mais definidas Então tudo isso influencia no render Você pode deixar ela com uma qualidade menor Se seu computador não suportar Mas de qualquer jeito você tem que se preocupar mais com a resolução Quanto maior for a resolução Independente da qualidade que seja A sua imagem ainda vai ficar com uma qualidade boa Então sempre lembrem A qualidade serve para aumentar o nível de detalhes da sua imagem Mas a resolução é que vai definir se ela vai ficar boa ou não E nós chegamos ao final do nosso curso básico de esquetear para interiores Eu sei que muitos de vocês vão ficar tristes porque o curso acabou Mas não se preocupe Está chegando um curso muito irado de SketchUp Avançado para interiores Lá eu vou ter vários assuntos que eu vou abordar com vocês Isso tudo eu vou falar na nossa próxima aula Então fica por aí que ainda não acabou os vídeos Tchau, tchau